Nesse vídeo eu vou apresentar a arquitetura, as tecnologias e como que é o curso por dentro. Então vem comigo. Você vai aprender a criar uma API de checkout com as tecnologias mais avançadas do mercado na parte de Java, AWS, Spring Boot, com alta escalabilidade. Você precisa aprender o que tem nesse treinamento para concorrer às vagas de emprego atual nas melhores empresas do Brasil hoje. Então você vai aprender passo a passo a criar uma estrutura de checkout, que esse daqui é a nossa representação. O usuário, que na verdade é o comprador, vai fazer uma requisição para a API que a gente vai desenvolver, fazer uma notificação de compra, como a compra está sendo efetuada para o nosso services, e ele vai entrar em um processo de compra, que vai ser um módulo que a gente também vai desenvolver, onde ele vai fazer o que? Essa validação. E ele vai o que? Ele dispara uma notificação na parte de mensagerias de compra recebida e também entra numa fila de compra pendente. Nessa compra pendente, que vai ser o nosso worker de serviço também, o nosso trabalho, que vai ser um service também, ele vai fazer um processo de segurança. Ele vai verificar. É uma fraude? Sim. Daí vai enviar por e-mail e não vai autorizar a compra por cartão de crédito, no caso. Vai enviar aqui um e-mail para a pessoa, ou então para o responsável. Se não é uma fraude, aí vai dar o que? Uma compra confirmada. Aí fica autorizado o processo de compra. Dois, três microservices com workers, que serão módulos de trabalho. Tudo isso daqui será criado passo a passo, usando Spring Boot, mensageria, colocar na AWS com pipeline, com alta escalabilidade. Vamos ver aqui as arquiteturas que serão usadas nesse projeto. Aqui na parte de arquitetura, será o que? Java. No banco nós vamos usar o Postgres. Para a gente conseguir fazer todos os microservices e as APIs REST, vamos usar o que? O Spring Boot e a arquitetura Java E. A parte de mensageria vai ser com Habit MQ. A gente vai usar também a virtualização do Docker para fazer vários serviços se conectarem. Vamos fazer a hospedagem dentro do Amazon, usando a parte do Amazon S3. Vamos usar o que? O Git Action, tá? Conectado junto aqui com o Pipeline, onde a gente consegue o que? Fazer a atualização de pequenos módulos sem derrubar a aplicação por completo. Vamos utilizar a arquitetura de REST API. Também vai ter a parte de banco SQL. E nós vamos o que? A intenção é criar todo um fluxo de compra, que na verdade é a arquitetura que as grandes empresas usam. Você aprendendo esse conteúdo aqui, você vai sair disparado nas vagas de emprego hoje em dia. Um pouco das empresas que usam Java e esse modelo de arquitetura quando se fala em compra ou autorização. A gente pode ver que tem aqui várias empresas de nível nacional, com muita segurança, com muita velocidade, com uma bruta de uma arquitetura. Então, o que a gente está ensinando nesse nosso treinamento de API, onde a gente está trabalhando com Java e com Spring Boot, é uma arquitetura que com certeza você vai usar dentro de qualquer empresa. E é uma arquitetura o que? Validada por grandes empresas. O que nós ensinamos para você, você vai usar dentro de grandes empresas. Vem comigo aqui, eu vou mostrar um pouquinho do treinamento por dentro para vocês. Você vai receber aqui o acesso a todo o treinamento, hoje tem aqui 50 aulas, então a gente tem o que? A configuração de ambiente, onde serão configuradas as ferramentas. Teremos aqui o módulo de criação de microservices, onde será validado mensagem, os producers, os consumers, criados os controllers, as validações. Depois será criado um worker, que é o ambiente, o módulo de trabalho, onde você vai tratar as mensagens, fazer o Docker Compose, fazer a notificação do e-mail com o cliente, buscar endereços com OpenFact, fazer logs com o Fate Client, sem contar a parte do payload também. Terá um módulo de validation desse worker também, onde será feito o payload desse trabalho de worker, implementar a parte de validação com os serviços e criar as exceções customizadas. Então a gente vai ter também aqui a parte de testes, cobertura de testes, testes de integração, testes de verificação, sucesso e falha. Depois, por último, vai ser a parte de AWS, onde vai ser feito o build e o deploy para o AWS, onde a gente vai ter o que? Unir toda a parte de pipeline com o Git com o AWS e usar toda a parte de cloud que essas ferramentas dão para a gente, certo? Agora, vem comigo aqui para você saber um pouquinho das vantagens que você terá. Acesso vitalício, pagou, é seu para sempre. Suporte dentro da plataforma, suporte dentro do grupo do Telegram. Você tem um certificado em PDF incluso, já no valor total, você não paga nada. Atualizações e novas aulas não tem custo. Acesso 24 horas por dia. Você pode também baixar para você estudar. E você tem toda a garantia da Hotmart. Eu poderia facilmente vender isso daqui por R$ 3.000, mas eu facilito a sua vida. Te dou o melhor conteúdo de programação em Java e ainda por um preço acessível. Hoje, só R$ 397, que é o valor de lançamento, promoção de lançamento. E ainda, se você não tem cartão de crédito, não pode pagar à vista, você tem a opção de pagar no boleto em até 3 vezes no boleto. Só eu faço isso para você. Então você tem o que? Boleto à vista ou então até 3 vezes no boleto. Tem débito bancário. Tem acesso imediato na compra por Pix ou cartão ou débito. Você pode parcelar um cartão de crédito em até 12 vezes, pagar por Paypal, Pix, Google Pay, Samsung e também acesso mais suporte, comprando hoje R$ 397. Lembrando, garantia de 7 dias. Se você não gostou, você pode pedir o reembolso sem nenhuma burocracia. Para você realizar sua inscrição, clica no botão verde que tem aqui embaixo. Embaixo do vídeo tem um botãozão enorme verde. Clica nele que você vai para a tela de pagamento. Escolhe a forma de pagamento, realiza a compra que você recebe o acesso imediato para você começar a estudar na minha plataforma. E te vejo aprendendo Java comigo. E te vejo aprendendo Java comigo.